Música 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 A gente está me abraceando Para só de pé Não me acerdeço Se eu tenho que acerdeço Viu? Eu não consigo retomar Vem aqui, cemês Para que seja Galícia Gente, eu não posso Me ocupar a rota de greve Tchau, que foi A gente está me abraceando Uma sensação melhor que alguém Vou admitir Hoje euiro, meu amizou É muito bom Vem aqui, cemês Vem aqui, cemês Não está com ninguém Vem aqui, cemês Vem aqui, cemês Vem aqui, cemês E você deixou Resas, as vezes Porém, porém, porém Você não me decide Tudo é que eu te amo demais Pelo menos que escute o seu dia que não liga O meu coração só me faz Se você estiver querendo Se eu não ligo de Deus, eu creio Não chore, não mude, esquecer que eu te amei Tinha a pena do que você Hoje estou sentindo sorriso A vida é que eu estou cansado Marcelo! A vida é que eu estou cansado Olha aí, pensar bastante Eles não contam o desafio da vida aqui E sabe Coração vazio é meu corpo Em chamas querendo ser a tua mulher Sentimento eu gosto de quero mais Eu te 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 quero mais Com meus que passaram E não vou te ajudar Qual é a hora de você se decidir Estive comigo e tô me amando Mas você não se decide Não vê que eu te amo demais Então peça que escute o que eu digo E não deixe Cobre coração sobre nós Se você estiver triste Se alguém te fizer sofrer Não chore, não use Esqueça que eu te amei Mesmo do que passei Hoje estou sem o teu sorriso Hoje eu estou tão só Quero desativar Quero desativar meu coração Galícia Vem para a galera linda Quem sabe cantar com ele É assim, vai É assim, vai É assim, vai anything É assim, vai A gente 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 vai É a estrela do meu céu É a luz do meu bebê Eu te quero e vou te amar E para sentir de Deus É a estrela do meu céu É a luz do meu bebê Eu te quero e vou te amar E para sentir de Deus O teu olhar nesse mundo Deixa o meu corpo enxergar Eu vou às alunas E para sentir de Deus 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 É a estrela do meu céu É a estrela do meu céu É a luz do meu bebê Eu te quero e vou te amar E para sentir de Deus É a estrela do meu céu É a luz do meu bebê Eu te quero e vou te amar E para sentir de Deus E para sentir de Deus É a estrela do meu céu E para sentir de Deus E para sentir de Deus Tchau, tchau. 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 Pelo último dia, você possa me dizer que não me ama mais E toda a nossa história de amor, você deixa pra trás Não entra cada dia, só distorce entre nós Eu pego o teu rio, ao menos posso ouvir tua voz Verdadeiro amor, tem piadas por isso, eu não vou nem ser E como o sol, você é a lua, é tão difícil de se encontrar Fico desesperado, pois eu sei o que fazer Eu não quero ter que imaginar que um dia eu venho Vou ter você aqui, perto de mim Sinto o que sou, de meus caminhos, não vai aquecer Eu tento esconder, de mim é sólido Mas eu não consigo tirar você do meu coração Com vocês a guitarra mais apaixonada da Itabibota Eu tento esconder, de mim é sólido Essa é de coração pra coração Carícia A ti, perto de mim Sinto o que sou, sinto os carinhos Sinto os carinhos, não vai aquecer Eu tento esconder, de mim é sólido Mas eu não consigo tirar você do meu coração Só queria ter você aqui, perto de mim Só queria ter você aqui, perto de mim Sinto o que sou, sinto os carinhos Sinto os carinhos, não vai aquecer Eu tento esconder, de mim é sólido Mas eu não consigo tirar você do meu coração Então os parabéns também ao Gabriel Brachetes Que está aniversariando hoje E a galera da Xiu Entretenimentos De quem é? Bora, Johnny Play Grava essa aqui, querida demais Pra galera apaixonada Sinto o que sou, sinto os carinhos Olha dentro dos meus olhos E me encontro mais mentira Só pra me agarrar Ana Douglas Fala que eu já tô bonita E a família sem mim, não vai aquecer Diz que eu não acorda Todo dia, seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Que esqueça, eu não sinto Para que a vida vai se descer Toda sua vida era eu Não era verdade Eu vou amarrar Eu vou amarrar Eu vou amarrar Desde sabendo Que tudo pode acordar Me dica a mim É o que eu gosto Quanto mais eu chego em hoje Mas eu te adoro Não é muito simples E tem de ser grande E é desse jeito Que eu te transformo É o que eu gosto Quanto mais eu chego em hoje Mas eu te adoro Não é muito simples Não é muito simples E é desse jeito Que eu te transformo Fala galera Não é muito simples Eu vou amarrar Eu vou amarrar Eu vou amarrar Eu vou amarrar Mesmo sabendo que tudo pode acampar Eu não vou amarrar Você é um violão Pronto, mas você me ilude Mas eu te adoro Você é um violão Que eu te conformo É o que eu gosto Você é um violão Eu te adoro Você é um violão E é desse jeito que eu te conformo Vente, vente, vente O meu, o meu, o meu Vente comigo, isso é o que eu gosto Quando você me ilude, mas eu te adoro Eu não sei o que eu te conheço Eu te virei desse jeito que eu te conformo Vente comigo, é o que eu gosto Vente comigo, é o que eu gosto Pronto, mas você me ilude Mas eu te adoro Eu não sei o que eu te comente Eu não sei o que eu te conformo Eu te adoro E é desse jeito que eu te conformo Vem, vela, menino Rony Santos Rony Santos, vencedor da promoção Mesa da direção